Olha como errei, olha o que causou Olha o que eu passei, o tempo passou E o que eu pensei, se eu te machucou Como pode, como monstro Olha como errei, olha o que causou Olha o que eu passei, o tempo passou E o que eu pensei, se eu te machucou Como pode, como monstro Cara, você é uma merda de pessoa, sério, eu sou muito idiota por estar com você Eu não sei porque que eu tô perdendo meu tempo, na moral Eu nunca vou passar tão lixo quanto você, sério Você é um lixo de pessoa, eu perdi um ano inteiro da minha vida Quebrei a fonte que ligava você Então sequei a fonte de querer te perder E acabei sem força, ainda assim não alcançar Logo me ceguei com brilho o seu olhar Me senti tão triste em não poder mais te amar Mas vou dar que eu parti, como voltar a me aproximar Você tão perto de si, eu tô longe de mim Um dia vou me achar, quero você aqui Me sinto num grupo e um dia eu vou sumir Ainda sou o que tu quer, ainda vou te fazer subir Desculpa se eu me perdi, desculpa eu só sei pedir Pedir, pedir Olha como errei, olha o que causou Olha o que eu passei, o tempo passou E o que eu pensei, se eu te machuco Como pode, como monstro Olha como errei, olha o que causou Olha o que eu passei, o tempo passou E o que eu pensei, se eu te machuco Como pode, como monstro Eu sou Sério, você é uma merda de pessoa Você é uma merda, um lixo Eu não sei como eu consigo estar com você, sério Eu sou muito idiota, muito idiota por ter vídeos Eu tenho um todo da minha vida com um merda como você Amor Me perdoa se o sul te machucou Eu não Eu nunca tive essa intenção Então Danasse o mundo, segura na minha mão Na minha mão Não desligue o telefone, amor Não desligue o telefone, amor Deixa, pode ir dormir, seu dia não foi bom Deixa, pode ir dormir, seu dia não foi bom Não foi bom, não foi bom Não, não foi bom Oh, cadê você? Você não vai me responder? O que que tá acontecendo? Por que você não me responde? Onde você tá, cara? Eu falo alguma coisa Você não vai falar nada? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.